Música E quando o baile terminou, a gaúcha foi-se embora, mas meu coração ficou Música É a Rádio Cidade, o programa show do bairro Música 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 Ela me disse um adeusinho de passagem, ô gaúcho, desta vez você teve pouca soror, eu respondi antes de você voltar, a gaúcha será minha, me conspira o que é Música